Estamos aqui com o escritor Ronald Frobel. O seu livro Nossas Festas conta um pouco da história e do significado das festas judaicas aqui no Brasil. Quando é que você sentiu a necessidade de escrever sobre essas festas? Na verdade, desde criança eu convivo com as tradições judaicas. Apesar de não ser religioso, eu tenho uma relação muito forte com a parte cultural do judaísmo. E eu vinha notando que não havia um livro que abordasse as festas de uma maneira didática, ilustrada. Até hoje, quer dizer, até poucos anos atrás, as crianças nas escolas judaicas contavam com material artesanal. Não com uma coisa encadernada, didática. E eu me senti compelido a fazer esse livro e colocar ali não só todos os conhecimentos, como uma série de curiosidades que eu fui conhecendo a respeito da cultura judaica e que poderiam interessar ao público infanto-juvenil. E na obra A Raiz Quadrada e Outras Histórias, você denuncia os preconceitos sociais, raciais. De que forma surgem as ideias para compor uma obra como essa? Eu sou muito sensível à discriminação, seja ela qual for. Agora há pouco nós assistimos a uma palestra sobre a questão do nazismo. Eu acho que em menor escala a discriminação, ela permeia a vida social. E nos meus contatos com pessoas, sejam negras, homossexuais, portadoras de deficiências, eu sempre encontrei uma humanidade, uma sensibilidade que ela é comum a todos os seres humanos. Então eu acho que você segregar uma pessoa por força da sua raça, da sua orientação sexual, é uma coisa monstruosa. Eu sou extremamente solidário às minorias. Como é que está sendo a sua participação aqui na Fliporto? Como é que está gostando? Como é que está sendo? Bom, por enquanto eu assisti a esse evento. Para mim é uma honra estar aqui. Eu gosto muito de Pernambuco, eu adoro o Nordeste. Estou achando tudo muito bem organizado. Essa primeira palestra da Eva Schloss foi emocionante para todos. E eu estou muito honrado de estar aqui. Aqui na Fliporto você lança o seu livro Traduzindo Hanna. Conta um pouco sobre essa obra para a gente. Esse livro se passa no Rio de Janeiro, dos anos 30, na era Vargas. A comunidade judaica era formada por imigrantes europeus que estavam se adaptando à nossa cultura. E esse foi o mundo dos meus tios, avós e dos meus avós. Um mundo com o qual eu convivi na forma de ouvinte das histórias que eles me contavam. Então eu procurei reunir nesse livro uma história sobre uma pessoa forçada a fazer traduções de cartas para a ditadura do Getúlio Vargas. Porque os judeus falavam íris, que era uma língua do leste europeu. E eles tinham a sua correspondência traduzida pela censura postal para o português. Eu criei um personagem que fazia essas traduções e com isso ele se familiariza com a comunidade, com as suas idiosincrasias, com os seus conflitos, com as suas alegrias. Foi uma forma que eu encontrei de retratar essa comunidade que chegou ao Brasil na primeira metade do século. Eu conversei com o escritor Ronaldo Vrobel. Muito obrigada pela sua presença e pela sua atenção. Eu que agradeço. Fliporto 2010. A literatura, a porta em Olinda. A literatura, a porta em Olinda.